Iago aqui passeando um pouquinho de bicicleta nessa tardinha calorenta que tá aqui na nossa cidade estamos indo ali no mercadinho aqui próximo de casa eu vou comprar alguns legumes, umas frutinhas pra eles que estão sem e a gente está nesse estado que a geladeira está vazia de legumes e de frutas aí lá eu gravo um pouquinho pra vocês vamos filho estamos próximo à praça aqui que perto da minha casa tem uma praça da igreja, como eu já falei pra vocês, já mostrei pra vocês é apenas dois quarteirão, aí aqui já está a praça a praça com a igreja linda que tem aqui em alguns vídeos, já mostrei pra vocês é muito lindo, gente meus dois filhos e eu, a gente foi batizado aqui nessa igreja é maravilhoso e todo dia, seis horas da tarde, ela começa a cantar uma musiquinha, bate o sino quando tem missa, vamos filho quando tem missa, aí ó aqui já é a praça tá vendo? Ela é bem grande e aqui de frente é a igreja Iaga aqui, ó tentando não tremer muito pra vocês aqui, ó quando tem missa, gente, fica lotado de carro aqui diariamente também, sempre assim os finais de semana tem casamento ela é muito linda aqui, ó é bem pertinho de casa aqui na minha casa, onde eu moro a vantagem boa é isso, né que tem mercadinho perto tem posto de gasolina perto tem posto de saúde próximo que é lá na frente, no quarteirão da frente tem ponto de circular ônibus que vai pra cidade vizinha é um ponto muito bom aqui onde moramos muito bom mesmo aqui foi onde meu filho fez catequese também aqui do lado é onde tem catequese Oi Mãe, eu afrei me levantou o freio vamos, filho vamos, irmã arrumar o que? soltou? vem, filho cuidado, devagar e nessa praça aqui gente, ela sempre vive movimentada sabe, porque tem internet também acessa a internet da prefeitura olha o sol lá no fundo que lindo Oi pode falar mãe, eu vou roubar a planta bem tá brigando por causa de jogo vamos, filho vamos, vamos senão a Ana vai chegar lá só vive cheio de criança aqui tem até uns aparelhos aqui pra fazer exercício eu não tô precisada preciso vir, me dedicar mais sair dessa vida sedentária que eu vivo mas é tanta correria, né, gente? que nem dá tempo vamos, amorzinho espera a mãe olha lá, circular lá, gente passa aqui de meia em meia hora tanto aqui vai pro centro aqui vem de lá também vamos, amorzinho é, pra cá a gente vai meus amores lá na frente lá fica uma avenida principal, sabe? que dá a entrada da cidade e lá na frente que tem a conveniência que eu falo pra vocês e descendo aqui tem o mercadinho que é próximo, né? assim, próximo, né? descendo uns quatro, cinco quarteirão minha água tá aqui, ó é que tudo é próximo vai água, vamos devagar aí tem um barzinho lá de esquina também onde fica o posto de gasolina na avenida aí descendo aqui, ó onde vocês estão vendo lá na esquina laranja é o mercadinho vem, filho vamos? cuidado, hein? aí aqui é o mercadinho peraí, pá o mercadinho vai, Iago, desce aí lá mais pra frente é uma padaria e mais lá na esquina é o posto de gasolina agora partiu as comprinhas já chegamos do mercadinho, tá? eu não filmei lá pra vocês porque tava com muita gente, sabe? muita criança correndo pra lá e pra cá né? então agora vou mostrar pra vocês qual foi as comprinhas, né? que a gente eu e Iago a gente fez lá, né? algumas coisinhas assim que a gente foi o sacolão, né? da semana praticamente algumas carninhas aí eu vou estar mostrando pra vocês bom, eu peguei esse pão tá? que é pra casa peguei laranja 5,87 batata também foi 7,5 aí eu peguei também alface que foi 5 reais peraí, Iago já já eu coloco aí eu peguei essa Iago, a mãe tá filmando peguei essa maçã foi 7,75 que as crianças já estavam comendo peguei cebola 2,9 peguei banana por Iago que ele não fica sem banana 6,30 essa e 3,78 ó, eu peguei um repolho pequenininho aqui pra casa, né? que como só eu e as crianças, né? dura bastante tempo esse foi 2,39 peguei esses limãozinhos que estavam na promoção 55 centavos esse 42 centavos vocês sabem, né? eu sou a louca do limão não fico sem peguei alho foi 4,49 quiabo gente, eu amo quiabo foi 1,20 aí eu peguei esse toddy aqui pro Iago que ele é um bezerrão, né? não fica sem foi 9,99 peguei essa maionese Helmas pra mim 5,99 peguei dois desses que eles já tomaram foi 1,99 cada um aí o Iago também pegou esse bis um ovinho de páscoa lá que tava na promoção bem 6 e pouquinho lá mas ele guardou no geladeiro nem quis comer aí eu peguei esse queijinho também 16,90 e esse pão de alho 7,89 aí eu peguei essa carne também pra semana, tá? pra gente passar a semana foi 24,15 essa carne moída 19,86 essa linguiça 15,65 aí eu peguei também tomate 8,68 peguei duas cenouras 1,58 2 pepino 1,58 peguei da banquinha da promoção também essa berinjela 50 centavos 2 chuchu 3,62 e a cebola eu já mostrei, né? então as comprinhas que a gente fez lá no mercadinho aqui próximo de casa foi essas, né? e eu peguei outro terço daqui pro Otávio também que ele já comeu e aqui estou fazendo uma jantinha também, gente é por isso que eu demorei pra formar pra vocês feijãozinho arrozinho acabou de ficar pronto gostosinho agora eu vou fazer uma saladinha de alface, né? estou acabando de refogar aqui uma carninha que eu optei por fazer um negócio rapidinho e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje tá? um pouquinho da minha rotina aqui de casa, né? comprinhas pra casa então as comprinhas foram essa, né? que a gente estava precisando pra passar semana, né? que são algumas frutas legumes, pão, nescau essas coisas que diariamente eu estou comprando que eu não deixo faltar espero muito que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui com beijos e abraços depois eu volto com mais vídeos legais e ó, amiga que amiga dá like nesse vídeo antes dele terminar, hein? um beijo um abraço e fui tchau já coloquei tudo em lugar ó deixei aqui a laranja a maçã deixei o pão aqui pertinho do cantinho do café, né? porque como meu filho acorda de manhã pra ir pra escola, né? ele acorda umas 6 horas 6 e meia pra ele lembrar que tem pãozinho, né? porque se eu deixar no armário ele não lembra aí aqui ficou arrumadinho assim aí coloquei essa toalhinha aqui deixei essas bolachinhas aqui também que eu mudei, né? resolvi deixar aqui porque eles abrem os pacotes sabe? deixa o pacote aberto eu coloquei aqui pra evitar de estar murchando aí esse daqui eu deixei aqui nesse cantinho que ele ficava naquele cantinho ali, né? onde tá as frutas aí agora eu deixei ele aqui nesse cantinho aí ficou assim já coloquei tudo na geladeira também os outros legumes aí a banana também já coloquei aqui e tá naquela fruteira que eu comprei na 1 real que eu mostrei pra vocês já deixei tudo bonitinho organizado já terminei a janta agora só falta temperar salada né, Yaga? agora a gente vai papar, né? ó, já tá tudo prontinho aqui o arroz, feijão a carninha a diquinha que eu ensinei pra vocês já terminei depois só arrumar as baguncinhas que ficou ali na pia, né? então é isso é isso por hoje tá, meus amores? já deixei tudo pronto já guardei tudo no lugar tá tudo organizado assim ficou bonitinho, né? deixei aqui no cantinho do café mesmo o pão, as frutas, né? pra eles comerem de manhã sentir fome depois e ficou assim até o próximo vídeo um beijo um abraço e fui tchau 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 tchau